Hino do Comercial Esporte Clube de Registro, São Paulo, por lhe seri pessoal de Oliveira ou Luizinho. Vermelho e branco, leão do vale é de Registro. Seque, 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 seque. Comercial Esporte Clube. Comercial Esporte Clube. Comercial, orgulho do Ribeira. Comercial, agremiação sempre em primeira. Comercial, orgulho do Ribeira. Comercial, agremiação sempre em primeira. Fuldadeiro aos sete setenta e oi. Glórias e glórias virão. Você, você, sempre, sempre é minha paixão, minha paixão, minha paixão. É minha paixão, minha paixão, minha paixão. Comercial, orgulho do Ribeira. Comercial, orgulho do Ribeira. Comercial, agremiação sempre em primeira. Fuldadeiro aos sete sessenta e oi. Glórias e glórias virão. Você, você, sempre, sempre é minha paixão, minha paixão, minha paixão. É minha paixão, minha paixão, minha paixão Comercial, orgulho do Ribeira Comercial, agribiação sempre em primeira Comercial, orgulho do Ribeira Comercial, agribiação sempre em primeira Fundada em 1968 Glórias e glórias virão Você, você, sempre, sempre É minha paixão, minha paixão, minha paixão É minha paixão, minha paixão, minha paixão Comercial